Fiquei muito puto hoje. Estou assim. Estou muito enojado. Estas coisas não podem acontecer. Um time que quer brigar por o título tem que estar o tempo todo alerta, com muita atenção. E acho que depois do gol, a gente baixou a guarda e tomamos gol. Lamentablemente, procuramos por muitos caminhos ganhar o jogo, mas não pudimos. Foi uma jogada muito rápida. A bola tiramos da área. Nos toma com a defesa saindo do gol. Perdemos a bola na metade do campo. A Cuiabano fez já que está bom o que ele faz. Libertando o homem de fora. Ele fez um cruzamento muito bom. E a bola cai nas costas de Gregori. Ele não pode pegar a bola. E, bom, tomamos o gol. Eu também fiquei quieto, mas a bola de cruzamento foi muito boa e não havia muito o que fazer. A atenção, e o que eu falo, é santo do gol. Na jogada prévia, todo mundo tem que estar atento e alerta para que essa bola que perdemos não perder. E se você perde, tratar de recuperá-lo. Em 2023, o Botafogo foi lavada no Campeonato Brasileiro. Deixou o Palmeiras alcançar quase no final do campeonato. Título de 2023, escapar. E agora, acontecendo a mesma história, o mesmo cenário. O Botafogo cresce um seis gol contra o Curitiba e deixou o Curitiba empatar. E a história se repetiu em 2024 contra o Cris Silva. Está difícil o Botafogo. O que só acontece no Botafogo, como diz o ditado botafoguense.